Destaque da Seleção Brasileira, fala Juliana Iamaocá. Lesionado, Felipe Coutinho é cortado da Seleção Brasileira e Tite chama Lucas Paquetá para os jogos das eliminatórias para a Copa de 2022. Coutinho foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda no último domingo, um dia depois do clássico entre o Barcelona e o Real Madrid. Lucas Paquetá, que joga no Lyon da França, já iria integrar a Seleção Olímpica para um período de treinos e amistosos. O meia de 23 anos foi campeão da Copa América no ano passado, já disputou 11 partidas com a Seleção e marcou dois gols. E lembrando que o Brasil inicia a preparação para os próximos jogos das eliminatórias na Granja Comari, no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro. No dia 13, joga contra a Venezuela, no Morumbi. Quatro dias depois, terá como rival o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu.